Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Idle Magotes, que é o joguinho que você se transforma em um monte de lesma e precisa devorar animais que já estão mortos. Mano, eu já devorei um cachorro, um rato, uma barata e agora eu vou devorar um super morcegão gigantesco. Eu já joguei um pouco porque eu precisei juntar dinheiro para tornar o jogo um pouquinho mais rápido porque ele é um jogo devagar, as lesmas demoram demais para devorar os animais mas agora eu estou muito bom e vou devorar super rápido. Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e depois a gente vai para o oceano e para a floresta. Bora lá no modo urbano devorar esse super morcego. Seguinte, eu já estou no level 82 de lesmas, é 43 de velocidade e 12 de fome. Vamos colocar mais um pouquinho de lesma, mais velocidade. E velho, vamos aproveitar e colocar vezes 2 para eu ganhar muito dinheiro. Consegui vezes 2, agora eu vou ganhar muito dinheiro. E mano, esse é o joguinho das lesmas que devoram animais. Cara, bate no corvo. Quando vem um corvo, você tem que bater nele para ele não pegar a carne que as minhas lesmas vão pegar, velho. Seguinte, estou devorando tudo o morcego. Deixa eu aumentar e colocar mais lesmas, mais velocidade. Mais velocidade. Vocês estão vendo que o dinheiro acaba super rápido. Mas a minha velocidade de devorar está muito rápida. Bate aqui no corvo. E vamos fazer crescer as moscas. Ó, 500, 500, 500. Ó, vai apertando. E a mosca vai crescendo. A larvinha vai crescendo e vai se transformando numa mosca. Bom, nas moscas, elas tiram muita carne, velho. Pegou, boa demais. Mais uma. Vamos pegar mais uma mosca. Vai estar rapidão. Super rapidão. Caraca, já gastei todo meu dinheiro, velho. Está ficando caro eu conseguir as moscas, hein, velho. Desbloqueei. Caraca, desbloqueei uma super lesma especial. Olha isso. Será que é só uma? Olha lá a lesma especial, que massa. Será que ela é mais rápida? Será que ela come mais rápido, velho? Aumenta a velocidade mais um pouco. Caraca, meu dinheiro está sumindo. Sorte que já foi 50... Bate aqui. Sorte que já foi 55% e eu estou devorando rapidão o morcego. E logo, logo estou indo para a próxima fase, velho. Olha lá, velho. 63%. Vamos devorar rapidão. Caraca, as moscas ajudam demais. Olha lá, 78, 79, 80, 81. Rapidinho vou conseguir devorar tudo, cara. E depois disso eu vou para a próxima fase, próximo nível, que eu vou para o oceano. Será que eu vou devorar uma super baleia, mano? 100% devorei, mano, tudo o morcego. Olha as lesminhas dançando. Morcego completo. Boa demais. Mano, olha isso. Desbloqueei o oceano. E o primeiro animal aquático que eu vou desbloquear é uma super baleia, velho. Caraca, foi lá. Vamos rapidão. Ela está na areia, está encalhada na areia. E eu vou lá com as minhas lesmas e vou devorar tudo. Mano, e o massa é que resetou. Está tudo no nível 1 e eu tenho muito dinheiro. Então, velho, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos e bora lá. Fome, fome, um monte de lesma. Mano, olha isso. Aumenta, mano. Joga um monte de lesma. Vamos acabar com essa baleia. E aumenta a velocidade também. Mano, olha isso. Velho, aumenta a fome. Caraca, mano. Olha o tanto de lesma que eu joguei. E vamos fazer umas moscas aqui rapidão, né? As moscas sempre ajudam, cara. Uma mosca preta agora, diferenciada? Boa. Mais uma. Mais uma mosca. Boa. Está bom de mosca. Mano, agora a missão... Abaixo no corvo, a missão ficou para as lesmas, cara. Mano, acaba com tudo. 56%. Está muito devagar, hein? Está pegando muito pouco dinheiro, cara. Vamos lá, lesmas. Ó, 70%. Está indo cada vez mais rápido. Sai, olha o que sai aqui. Sai fora, curvo. 82%. Bora lá, lesmas. Aumenta a velocidade. Mano, vai comendo tudo, velho. 95%. Vamos devorar a baleia. Boa demais. Mais baleia devorada pelas super larvonas. Agora é a hora de devorar o sapo aquático, velho. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Larvas comilonas. Larvas comilonas. E bora lá. Já deixa o like, se inscreva no canal. Bora comer o sapo. Mano, olha o tamanho desse sapo, velho. Deixa eu aumentar o meu arsenal de moscas. A mosquinha vai lá, bota um ovo. Caraca, eu vou torrar todo o meu dinheiro com larvão, com mosca, mano. Eu estou pobre, velho, não tem dinheiro. Mano, eu preciso coletar dinheiro rápido. Caramba, velho. Mas que bom que o sapo é bem, mas bem, mas bem menor que a baleia. E vai ser mais fácil. Vamos devorando tudo. Mano, o sapo, parece que o sapo engoliu um rato, velho. Olha o rabinho do rato ali. Será que o sapo engoliu um rato? Para o sapo engolir um rato, ele tem que ser muito grande, velho. Mas parece também um sapo dinossauro gigantesco. Vamos lá, velho. Vamos lá, lesmaiada, velho. Vai pegando muito dinheiro. E vamos aumentando o número de lesma. O sapo já está quase acabando, velho. 90%. Estou ganhando muito dinheiro. Olha isso. No final ganha muito dinheiro, cara. 100% super sapão devorado com sucesso. Boa demais. Agora é a hora de devorar um alien, cara. Um alien, um alien. O que é isso, velho? Vamos lá. Olha isso, cara. Um alien. Velocidade, o número de lesmas. E vamos, velho. Caramba, hein? O alien é gordo, cara. Da onde será que ele veio? De Marte, será? Da onde será? Está fora, corvo. Não posso deixar os corvos me atrapalhar. Olha, isso está sendo mais rápido. 60%. Galera, não se esqueça. Vai deixando muito like no vídeo. Se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito no canal da Bote Gamer. E clica no sininho, velho. Clica no sininho aqui, clica no lá. Coloca todas as notificações. E lá você vai receber todos os vídeos, cara. Clicando lá, você recebe todos os vídeos do canal. 100%. Alien eliminado. E agora partiu. Pro polvo, cara. O nosso último animal vai ser o polvo. Daí a gente vai desbloquear a floresta. E a floresta vai para o próximo vídeo. Se é claro, vocês deixarem muitos likes. Vamos acabar com esse polvo aqui. Vamos lá, cara. Coloquei vezes 2. E agora, mano. Aumenta a velocidade. Caraca, não tem dinheiro. Mano, estou com muito pouca grana. Vamos lá, larvinhas, cara. Vamos devorar tudo. Legal que tem vários tipos de larva, né? Tem a larva branca, a larva colorida, a larva azul. Tem... Pô, sai corvo. Tem várias larvas coloridas. Tem a mosca, que agora eu não consigo mais comprar, porque eu estou falido. Vamos lá, cara. Vamos acabar com tudo. Vamos multiplicando dinheiro, mano. 45%. Bora lá, vamos acabar com esse polvo azulão. Com as nossas super larvas devoradoras de animais. Ó, caiu o olho. Sai fora, corvo. Ó o corvo pegando a carne. Ah, mas roubou a carne. Ah, não levou... O corvo não roubou a carne. Ele levou uma larva. Caraca, me deu prejuízo, hein? Vamos lá, vamos ganhando muito dinheiro. Vamos pegando muito dinheiro, cara. 93%. Dei uma bugada, saiu do jogo, mas voltei. Tá 94%, 95%. Vamos acabar com o polvo, cara. Rapidinho. Finalizando o polvo azulão. Finalizando pelos tentáculos. Boa demais. Floresta desbloqueada. Elefante, velho. Cadê o elefante? Olha isso, cara. No próximo vídeo, eu vou devorar um elefante, uma cobra, uma vaca, um dinossauro, mano. Um dinossauro. Cara, deixa o like que eu quero muito devorar um dinossauro. E um super passarinho gigantesco. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu postar. Muito obrigado para assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.